Música Ora bom rapaziada, aqui estamos nós Fazer aqui mais um bolzinho no mesmo sítio Que eu vou gastar a terceira bateria Aqui estou bem Está bom Vou levantar o bichinho Assim Está no modo tripode E vamos lá pessoal Bom É um forte abraço para todos Olhem sobre isto Olha só Uau Cacete Bom pessoal, é um forte abraço Estou aqui a fazer mais um bolzinho Acho eu que é melhor ficar por aqui Do que andar aí a passear Está bom rapaziada Bom, uma coisa é certa Aqui o gimbal Está no modo tripode Mas mesmo no modo tripode não tenho coragem Está pessoal Não vai às vezes qualquer coisa Está bom E além Pronto Dar ali uma pancada ali Com as hélices Está bom Ok Aparece que está de ser Cacete Agora por aqui passo Por aqui passo Por aqui passo Bom, vamos focar aqui Então cacete E parece que está a baixar Bom, vamos fugir aqui Já está no modo Modo GPS E bom Já baixou o gimbal por ele Já fez o servicinho Bom, vamos fazer aqui mais um bolzinho Pessoal Parece que está a custar a focar Desta vez É pessoal A imagem não sei se está bem focada Mas Bom, vamos por aqui Agora Não pessoal Já está a ficar muito frio Já estão a ser umas Três da tarde Bom, aquelas risquinhas já Também já fugiram Está bom É pessoal Vamos apontar ali para a montanha E vamos tentar fazer o foco Acho eu que a imagem que se está focada Ou serei eu que tenho que acertar aqui Nos óculos Deixem-me só cá ver Ah, era eu mesmo Tinha que acertar aqui nos óculos Pessoal É Tinha que afastar um bocadinho Bom Vamos lá Eu empurro para a frente Ele empurra o gimbal para baixo Pronto Já está tudo direitinho É pessoal Agora ó Mais um chique Cortado Mais corte no vídeo Estava eu a dizer É pessoal Estes chiques Estorvam muito Está bom Porque depois Vou ter que cortar E depois quando dá o chique Já nem Muitas das vezes Não me recordo O que é que estava a dizer Está bom Cacete Este chique Olhem os gais aqui A esquiar Olha que espetáculo Agora já não dá aquelas listinhas Pessoal Já não me deu aquela imagem Toda zebrada É sim Ele está com 15 gps Está um bocado instável O drone Pessoal Não sei porquê Mas ele Que está um bocado instável Está Agora está bom Ok Bom ó Vamos dar uma passada Assim por aqui 80% de bateria Vamos fazer É Nem todos os voos São iguais Pessoal Está bom Nem todos os voos São iguais Rapaziada Vou só centrar Aqui o telefone Assim Xingling Está bom Ok E bom Cá andámos nós Só não sei E depois O que é que Que títulos É que vou pôr Ah pessoal Não sei Que títulos É que vou pôr Aqui no bagulho Não Estão aqui As pistas De seguir O drone Está um bocado instável Eu já sei porquê Porque está um bocado De vento Pessoal Espero que a imagem Saia focada Olha ali o mano Oh oh Olhem o gazão Que ele vai Para aqui abaixo Oxe Aê Mou brada Vamos lá Mas é levantar Porque Eu não sei Que eu estou Com o guimbalo manual E sabem Como é que é Não é Quando é um movimento De cabeça Uma pessoa Ainda vai olhando Logo para baixo Tal coisa E pronto 100% de sinal Isso quer dizer Que podemos vir por aqui 100% Isto mostrar aqui O sinalzinho É uma boa ajuda Tá bom pessoal Mas também há uma coisa Ele de repente De repente Ele também cai De 100% Cai para 80 40% Mas já é uma boa ajuda Eu estou a voar aqui Sei que estou na média Dos 80% 100% Sinal Tá bom pessoal E sei que Pronto Sei que posso continuar Quando eu começar A ver abaixar muito Já sei Nossa senhora Meu brother Onde eu estou a voar Cacete Meu brother Jesus Oh man Que distância Eu estou 1300 metros Olhem só para isto Pessoal Se um bichinho destes Cai aqui Já era Meu brother Tá Ok É Se um bichinho destes Aqui cai Já fostes Como diz o outro Tá Pessoal Nossa senhora Estes óculos São Perfeitos São demais Pronto Vem dizendo Pessoal Estes óculos São demais 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 São muita Top Olhem o sinal Já está a baixar Para 60 Tá bom Já sei Que vou ter que começar A vir para aqui Que ele do 60 Cai logo Caiu para 40 Eu falei Olha Caiu para 0 Vamos lá Oxi Nossa pessoal Que visão Do cacete Vamos lá Para onde é que eu estou Estou para este lado Vamos aí É pessoal Isto aqui é uma caixa Tão fechada Que Já subiu para 80 Isto é uma caixa Tão fechada Tá bom Como é que eu hei de explicar Que Pessoal Não entra pintinha De luz Pessoal É foda Prontos São os óculos Muito foda Tá pessoal Bem dizendo São os óculos Muito Muito foda Prontos Ok É só isso É só isso Que eu tenho a dizer Pessoal E Prontos Já está a ficar muito frio Ainda bem Que eu optei Em ficar aqui Tá bom Neste sítio Ok Porque Agora Se fosse fazer mais uma caminhada Ia fazer uma caminhada Será que a gente chega com ele abaixo à vila Ia fazer uma caminhada Para ir de mais meia hora E depois já ia ficar muito mais tarde Tá bom E Pessoal Prontos Será que conseguimos ir lá embaixo Vamos tentar Vou pô-lo nos 120 metros Tá bom E vamos tentar ir lá embaixo Nossa pessoal Eu digo-vos uma coisa Estes óculos São foda Mano Foda F O D A Tá bom Foda 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 mesmo Vamos tentar descer lá embaixo Ok Olhem o sitinho onde eu estive a gravar o primeiro vídeo Ó pessoal Os parapentes andavam ali E nós vamos conseguir ir lá embaixo 60% de sinal E não é que vamos conseguir ir lá embaixo Num sítio destes E ele vai perder sinal Pessoal Ó 0% de sinal Já fostes Hã? Já fostes Pessoal Vamos Vamos virar para trás Não vai dar Tá bom Vamos lá virar para a minha Para a minha Posicione Vamos para cima Vamos lá continuar Aqui nesta direção 700 metros Eu fico topado Tá pessoal Eu estou aqui atrás Ainda não subiu O sinal Vejam ó Está no zero Ok Ele alto Já vai subir Porque eu já vou a passar por aqui Ó Ele está a 500 tal metros Eu estou aqui mesmo à frente Tá bom E pessoal É isso Agora Nunca mais estou a ver a hora De filmar assim Um videozinho Pessoal Assim Num sítio sossegadinho Destes Mas com uma temperatura Boa Tá bom Pessoal Estar ali ao solinho E filmar assim Um videozinho Com uma temperatura Boa Sem ser Com o raio Deste frio Tá bom Pessoal 55% de bateria Ainda vamos ali em cima Vamos aqui ver O que é esta casa Está bom E pessoal Estar com estes óculos Assim a filmar Ó Que maravilha Pessoal Que maravilha 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 Vamos ver esta casinha Aqui Espero que não apareça Para nenhuma IAB De Rappinations Para aí Toda maluca Pessoal Eu agora Parece que quando Chego assim A estes sítios Tá bom Escurecer aqui Um bocadinho Quando chego assim A estes sítios Parece que me dá Aquela sensação Dá-me aquele medo Que apareça para aí Outro Outro maldito animal Tá bom Malditas aves De rapina Da porra Cacete Vem para esta casinha Ó Cacete Enti Bom Vamos passar por aqui Tá bom Pessoal E é isso Que andamos nós Que espetáculo Aqui há um sítio Que tem aqui uns cabos Que é para a gente escorregar Olhem ali Para aqueles desenhos Da neve Pessoal Olhem ali No riacho Tá bom Pessoal Que rica imagem Que eu vos dou Que eu levo até vocês Ora digam lá Olhem só para isto Pessoal Vamos tentar descer aqui Vamos ver se eu não perco o sinal Ele está a 100% Pode ser que não perca Pessoal Tá bom Ainda se mantém a 100% O sinalzinho Vamos tentar descer aqui 100% de sinal Tá boa Assim já sei que não vou perder Que possa descer Olhem só Rapaziada Esta aplicação é top Eu só não sei É porque é que Porque o motivo É que É que ela Nos primeiros vídeos Estava a dar aquele Check, check, check Agora melhorou Pronto Mais cortes Estava eu a dizer Que não sei porque é que Estava a dar aquelas listais Vamos olhar mais para baixo A ver Olhem só que espetáculo Aqui a descer Assim 100% de sinal Olhem só pessoal Que fixe Vamos descer mais um bocadinho Bom Acho eu que não está Para ir ninguém Para atirar com nada Às vezes pode aparecer Uma pessoa E atirar com terrão de neve Não Para aqui não está Vamos ver ali Também não está Bom 45% de bateria Vamos dar ali um saltinho Será que Será boa ideia Vir aqui Mas tem muitas árvores Pessoal Bom Vamos só Não não Vamos só Inspecionar assim por aqui Subir um bocadinho Passou aí um mosquito Também há mosquitos Agora Cacete Se tivesse zoom Se tivesse zoom Né Aí o amigo Filipe Porto Forever Tem um zoom E ele agora Se tivesse aqui a voar Numa situação Numa situação Numa situação destas Lá o amigo Filipe O que é que ele havia de fazer Ia puxar assim um zoom Tá bom Olha que espetáculo Olhem para isto Que bonito Pessoal Que bonito Então E bom pessoal Vamos voltar Bom Ele tem sensor em cima Mas eu não vou confiar Vamos Virar assim Para aqui 41% de bateria Vamos lá vir Assim por aqui Tá bom Olhem para isto Aqui pessoal Para esta imagem Aqui para baixo Pessoal Eu não me importo De voar Como Como é que é de explicar Com o Com o Guimbal manual Tá bom pessoal Ó Eu dou muito bem Até com o guimbal manual Pessoal Mesmo a voar Com o guimbal manual Eu dou-me bem Ok E se vocês repararem Eu até nem dou Aquelas Nem dou muito Prontos Nem costumo mudar Aqueles solabancos Tá 39% de bateria Ó Andá aqui o pessoal Aqui tem cabos Pessoal Vamos sair daqui Porque foi aqui Que andei a fazer Aquele Eu não sei o nome Daí desse bagulho É Rapping Olhem os cabos Todos aqui em baixo Não vos falei Olhem aqui Depois tem um Que é mais alto Que é o de todo o cima Ainda é para aqui Um cabo mais alto Que tem 60 metros Não sei onde é que ele está Não vamos perder tempo Que vai bem descer De lá de cima E vai descer Bem lá para a ponta Pronto pessoal Um grande abraço Forte de coração Vamos trazer aqui O meu bichinho Fiquem todos bem Um obrigado Uma vez mais Fica aqui o último Videozinho Tá bom pessoal E onde é que eu estou Agora Cacete Deixem-me cá ver Estou mais para cima Estou a menos 14 metros 7 6 5 4 3 Estou assim para aqui Nesta altura 180 Estou ali Acho que estou ali Estou a ver ali Algo vermelho Ali ao fundo É É isso É Bom pessoal Um forte abraço Um beijinho grande Para a minha Fan número 1 Que é a minha mãe Tá bom Vou tentar trazer o drone Mais para aqui Ok Escurecer um bocadinho A imagem E bom pessoal Agradeço-vos aí De coração Ok Ele Só anda Olha Ele no modo tripode Andar 4 km por hora Pessoal Não é mau Já o Mavic Pro E o Mavic Platinum O 1 E esse só anda 2 km por hora Quando eu aciono lá O tal modo tripode Tá Ok pessoal Vou trazer o dronezinho Mesmo até aqui Ok Tentar endereitar aqui O gimbal Que é para eu Assim Ele deve estar direito Acho eu De que Vamos vir por aqui Ele tem os sensores Qualquer das maneiras Mas Vamos tentar vir por cá Onde é que ele está Está para aqui E caralho Passei ali Renta Aquela arbrezinha Pessoal Estava a olhar aqui Para mim Ele já está Com os ascensores Xingling É pessoal Viemos mesmo Aqui por um sitinho Aberto Tá Bom pessoal Um forte abraço De coração Para todos Ok E eu estou aqui Olhem só E vem o menino No modo tripode Tá bom Estou aqui Está bom rapaziada Ok Bom Ele já está A usar para aí Os sensores É difícil Chegar aqui Bom rapaziada Um forte abraço Aí de coração Eu estou aqui Está Eu quase que aterravo O drone Vou trazê-lo Aqui mesmo Ao pé de mim Onde é que ele está Está ali Olhem os óculos Que top Pessoal Tá bom Ok E ó Olhem Olhem aqui Os óculos Que top Pessoal Oxalá que ele Não ative Oxalá que ele Não ative Go home Bom pessoal Um forte abraço Fiquem todos bem Um abração E fiquem aqui Com mais este Videozinho Tá E é isso rapaziada Olhem os óculos Que top São bonitos Pessoal São mesmo Espetáculo Um beijinho aí Para a minha mamá linda Pessoal Um forte abraço Obrigado a todos vocês E Tchau 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 Tchau